Desceu da vila, foi pra praia, pra fugir aqui dos caras, dos caras Quando viu a Lancio já disse que voltou a mesma cachorrada Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, doida pra sentar pra esmalar Que ela tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, doida pra sentar pra esmalar Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safar Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Desceu da vila, foi pra praia, pra fugir daqui dos caras, caras Quando viu a lanche eu já disse que voltou a mesma cachorrada, rada Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, doida pra sentar pros malas Tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safar Tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safar Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safar Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Que ela tá que não para, tá de volta a safar Que ela tá que não para, tá de volta a safar